Bora, senhor Antônio, bora, senhor Antônio. Bora. Vamos lá. Entrou aqui, entrou aqui. Você sabe que passou por aqui, não foi? Passou por aqui, passou por aqui. O cachorro vem no faro aqui. Que, 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 que. Vai lá, cachorro. Vai. Será? O que nós vamos fazer, rapaz? Se a gente esteja nessa forna mesmo. Talvez esteja aqui. Mas, rapaz. Passou aqui, passou aqui. Se tiver aqui, nós pega ele. Nós pega. Com certeza é um tatu. Eu acho que é, eu acho que é. É, bicho, é um bicho grande. Passou para isso. O cachorro, olha, o cachorro sentiu o faro, rapaz. O que, o que? Vou botar ele para cá. Bota aí, bota aí. Mas, é, é bom a gente... É bom a gente cutucar, senhor Antônio. É bom cutucar, senhor Antônio. Então, sabe bem? É bom cutucar. Pode ir para ali, cachorro. Vai para lá, porque sai e você pega. É bom cutucar. Eu vou cutucar. Cutucar ele para mim. Porque se a gente pegar essa caça é bom demais, rapaz. Nós vamos comer... Nós vamos pegar esse tatu, nós vamos comer com salva. Vamos. Ei! Ei, rapaz. Que que está aí? É eu, rapaz. Vem dormir um pedaço aqui, rapaz. Aí você... E você... Não tem o que fazer, não, rapaz. E você não tem casa para dormir, não, rapaz? Eu tenho casa, rapaz, mas... Eu já saí de casa. Para ver se eu durmo um som sossegado aqui. Aí chegam esses três vagabundos aqui. Você não tem medo de cobra aí, não, rapaz? Aqui não tem cobra, aqui não tem nada. Eu não tenho medo de cobra. Você é doido, senhor Mano? Nada doido, não. É porque em casa eu não posso estar mais com tanta zoada. Com esse negócio de lapisap. Esse negócio de chuite. E tegan, o diabaceto aí. E eu não quero... Não posso ficar em casa dormindo. Vem ter um sossego. Aqui debaixo chegam esses dois vagabundos. Para cá. Para interromper o meu sono. E você não podia mandar esse povo se calar. Para você ficar dormindo em casa, não? Mas ele não se cala. Ora. Aí vem...